Dois mais três... Por que todos os asiáticos são bons em matemática? No JNG Explica de hoje, matemática. Vem que eu te explico. Ah, ele é asiático, ele sabe matemática. O famoso estereótipo de que todos os asiáticos são inteligentes. Mas será que isso é verdade mesmo? Segundo a Olimpíada Internacional de Matemática, o maior ganhador da competição é a China. E normalmente os ganhadores são asiáticos ou descendentes de asiáticos. Então sim, é um pouco verdade que os asiáticos, no geral, sabem matemática. Mas isso não significa que são todos inteligentes e que já nasceram com isso. Uma coisa que esses países têm em comum é a cultura de que o esforço vale muito mais que o talento. Isso acaba refletindo a educação, que é uma das coisas mais importantes para esses países. É mega comum ver pais asiáticos rigorosos que fazem os filhos estudarem o máximo que conseguem. Para você ter uma noção, na China, cerca de 90% das crianças fazem alguma aula particular além da escola padrão, como reforço na matemática. Ou seja, não é que todos os asiáticos são naturalmente bons em matemática. Mas a cultura e a sociedade acabam incentivando e forçando a aprender muito mais. E é isso.